E hoje vamos estudar Provérbios, capítulo 26, verso 10, que fala que como o arqueiro que atira o acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Eu tinha um critério de contratação de pessoas que era assim, a excelência do trabalho da pessoa em primeiro lugar. Ah, meu Deus, como eu fui burro! Não é verdade? A excelência, o profissionalismo, ele é algo muito legal. Mas ele deve ser segundo, terceiro, quarto critério, talvez nenhum. Não é verdade? O que é o número um, Lucinho? É a fidelidade. É a fidelidade, é a pessoa ser alguém que te protege. É ser alguém que está com você, não fisicamente, mas nas ideias, no coração. É ser alguém que te blinda, que te socorre, e não alguém que te prejudica. Eu já fui contratado e eu já contratei pessoas. E eu posso afirmar pra você, esse é um dos versos da Bíblia que mais nos ensina a não errar. Isso aqui é um princípio pra gente não colocar gente errada na nossa vida, nem pra gente ser gente errada na vida de ninguém. Não é que as pessoas são más. É que simplesmente muita gente não deve caminhar com você. E você não deve caminhar com muita gente simples assim. Não é que é do diabo que é de satanás. Mas não, não, nada disso. É simplesmente que o critério não está sendo obedecido pra caminhar com você. Que é o quê? Fidelidade, lealdade. Essa é a coisa número um. Coração. Olha a eficiência da pessoa lá pra frente. Olha se ela tem a graduação que você precisa lá depois. Olha se ela sabe produzir, ganhar dinheiro pra você depois. Mas hoje nós estamos com tanta crise financeira que as pessoas querem quem dê dinheiro a elas. Ainda que seja gente que não tem um coração aliançado. Sai fora disso, contrata a gente do bem e seja alguém do bem que quando for contratado vai dar alegria pro seu patrão. Seja louco por Jesus.